Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, e hoje é sobre superstição, né? Um pouco de superstição. Quem acredita em superstição, já comenta aqui. Quem acredita naquilo que você sonha, que você acha que vai acontecer, ou que você não vai, né? Comenta já aqui. Rapaziada, eu digo assim, eu deixei de ganhar segunda-feira. Terça-feira, já é 19. Deixei de ganhar essa semana, e fiquei muito indignado, rapaziada. Você tá doido, né? Fiquei indignado demais, 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 demais. E daí eu falei assim, vou ter que fazer esse conteúdo pra galera. Galera que às vezes acredita. Sabe o que que aconteceu? Há alguns anos atrás, um amigo meu me ensinou. Quando você sonhar num bicho, joga no bicho, rapaziada. E dá uns anos pra cá, eu fui acreditando, fui fazendo. Mas nunca é um valor que você perdeu dessa vez, né? Que eu deixei de ganhar, eu não perdi. Não perdeu, só deixou de ganhar. Deixei de ganhar, porque dessa vez eu ia fazer uma aposta mais alta, né? Normalmente a gente fazia umas apostas de 30 reais, 20 reais, não tinha grana, né? Tô falando 4, 5 anos atrás aí, fazer uma aposta de 5 reais, aí ganhava 5 vezes 15, nossa, dá 50 reais, 70 reais. Então, o que você ganha não é muito, né? Porque a aposta também, o aporte é pequeno. Então, com o aporte é pequeno, o ganho também é pequeno. Aí, rapaziada, sempre aprendi isso, né? Então, teve até outras situações, outras ocasiões, que eu joguei porque outras pessoas sonharam e saiu aquele bicho mesmo, tá? Então, eu vou dizer, se você acredita, não tô aqui fazendo um vídeo influenciando e dizendo pra vocês jogarem, pra vocês apostarem, pra vocês fazerem isso. Não, eu tô contando uma experiência minha, rapaziada. Que eu jogo no bicho, não jogo todo dia, não jogo toda hora, não jogo sempre. Joga de vez em quando, quando dá esse estralar, tá ligado? Ou um sonho, ou alguma coisa. Só que eu vou contar essa situação, que foi desse sonho, da madrugada. E daí vocês comentem aqui o que vocês acharem, se vocês acham que se eu deixei de ganhar realmente, se foi ruim. Que vacilo, que vacilo, hein, rapaziada? Aí, agora, nos últimos jogos, eu comecei a apostar aí na faixa de 50 reais, 100 reais, por cabeça, né? Eu não entendo muito do jogo do bicho, mas sonho no bicho, joga no bicho. Geralmente é assim. Rapaziada, o sonho foi muito real, rapaz. Muito real, muito real, muito real, muito real. Sabe, na verdade, não foi um sonho, porque... Sabe quando você começa a dormir e daí vem aquelas imagens, parece que é um filme, né? E daí você acorda e fala, nossa, velho, tive uma visão, um negócio. E daí depois você dorme de novo. Foi basicamente isso que aconteceu. E eu e a Sun, nós estávamos lutando, estava eu e ela, por isso que ela está aqui comigo. Eu não estava sabendo, eu fiquei sabendo no outro dia. Ficou sabendo também no outro dia, e a culpa é dela, porque ela não me lembrou que era me jogar no bichão. Já vou contar pra vocês qual que é o bichão. Vou postar aqui, vou deixar a foto aqui, ó, pra vocês verem. Que saiu o bichão mesmo no outro dia, do jeito que eu imaginei. Do jeito que eu sonhei. Do jeito que eu sonhei, né, rapaziada? E aí, rapaziada, estávamos nós dois enfrentando um jacaré. Rapaz. Olha, imagina, imagina, duas coisas. Não, era um jacaré grande, rapaziada. Era um jacaré grande, 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 grande. Pega, ó, pega a visão. Um jacaré grande demais. E daí ela montou no jacaré, no rabo do jacaré, segurava o jacaré. E daí eu comecei a fatiar o jacaré, tipo, na cabeça dele, só que não acertava. E eu ia cortando o bico dele. Então ele tinha um bichão muito grande, tipo, do tamanho da garrafa, assim, tá ligado? E daí foi cortando. Foi cortando o bico, foi cortando o bico, foi cortando o bico, foi cortando o bico. E daí a suizinho, olha o jacaré. Nossa, eu tô imaginando a cena. Segurando o jacaré, né? E daí ela falava assim, na cabeça, na cabeça, na cabeça. Quando eu pandei a facada, na cabeça, rapaziada, eu acordei. Só que foi assim, ó. A hora que eu acordei, eu acordei e senti na cama e falei assim, catei o celular, olhei a hora 1h28 da manhã. Aí eu ia mandar mensagem pro rapaz, que é o bicheiro aqui da cidade, o dono da banca aqui da cidade. E daí eu ia mandar mensagem pra ele, ia falar assim, rapaz, joga tanto pra mim no jacaré. Porque eu já acordei e já falei, não, não, jogar no jacaré, jogar no jacaré, jogar no jacaré. Vai ser o jacaré. Mano, 1h28 da manhã. Eu falei assim, não vou incomodar o cara, né, velho? Já viu? Vou incomodar. 1h28 da manhã, mandar mensagem pro cara, já viu? Não vou fazer isso, né? Devia ter feito. Devia ter feito, tá? Voltei a dormir. Me lembrei no outro dia, que hora? Fomos pra piscina no outro dia? É, nove e pouco, dez horas. 11h40 da manhã. Que eu joguei às 11h20. Então, 11h40 da manhã eu me lembrei. Falei, me lembrei. Aí já foi, né, rapaziada? Não tem choro. O resultado tá aqui, ó. Dá uma olhada. É, isso mesmo. Na cabeça jacaré, tá? Então, se eu tivesse jogado 100 reais, teria dado 1.500. E no caso, depende do dia da banca, né? 1.500, 2.000, 3.000. Mais ou menos isso. Cada 100 reais, hein? Apostado, porque eu tinha jogado na classe do bicho. Então, ele vale mais que o número. Eu não entendo direito. Mas tinha dado de 1.500 a 3.000 reais. Mais ou menos, tá? Pela banca. Pô, teve aquela vez também do leão com cachorro, lembra? É, mas aquela vez eu joguei errado. Aquela vez eu joguei errado. Vou explicar pra vocês também. Já deixar esse vídeo um pouquinho mais longo. Já é do... Já explicar tudo sobre o bicho. Resumindo, rapaziada. Fiquei muito triste, porque eu devia ter mandado uma mensagem. Eu falei pra ele. Falei pro dono da banca, né? Ele é meu amigo. Converso aqui no WhatsApp com ele. Falei assim, rapaz, a próxima vez que eu sonhar, que for 1h, 2h, 3h da manhã, o problema é seu, velho. O problema é seu, entendeu? Quem mandou você ser o dono da banca? Você vai receber mensagem e o problema é seu, meu irmão. Você vai receber mensagem. Quando chegar de manhã cedo, você faz um jogo. Se não fizer, o culpado é o C, entendeu? E aí eu cobro dele. Rapaziada, outro dia, fui de carona pra estofaria com um dos meninos que trabalha comigo. Quando nós chegamos na estofaria, ele olhou pras cachorras e falou, meu, eu tive um sonho. Falei, ah, é? Isso era no sábado, rapaziada. Falei, então me conta o sonho. Falei, sonhei o seguinte. Um leão veio e comeu as duas cachorras. Porque nós temos duas cachorras. Nós temos duas cachorras lá na loja. Falei, na hora, rapaziada. Já pego essas ideias, né? Liguei lá pro meu amigo. Eu ia falar o nome já, né? Liguei pro dono da banca. Falei, dono da banca, 100 no cachorro e 100 no leão. Deu as 11. Daí, beleza, né? Nós vamos almoçar num lugar aqui da cidade. Um lugar bem bonito. E quando eu tava saindo, assim, eu fui olhar o resultado. Não deu nem um e nem outro. Aí eu falei, bah, deveria ter refeito o jogo. Eu deveria ter refeito o jogo. Ah, mas eu gastei 200 reais. Eu deveria ter colocado mais de 200 reais. No cachorro e no leão. 100 em cada. Aí, quando eu tava saindo do estabelecimento, eu olhei um leão. Coisa mais linda. Tipo um leão de... De coração. De decoração, uma estátua. Preto, assim, lindo demais. Eu falei, ah, vou jogar só 100 no leão, né? Que cagada, rapaziada. Foi lá, deu cachorro. No jogo das 12h20. Falei, ah, deu cachorro, vai vir cachorro de novo, né? Joguei cachorro. E aí? Deu leão. Deu leão. Que burro, né, meu? Que burro que eu fui nesse dia. Foi tardio. Mas dá bom. Gastei, mas aprendi. Então, fica aqui a ideia pra vocês. Se vocês... Se vocês já fizeram isso ou fazem, comenta aqui no vídeo pra nós, porque a gente possa ficar sabendo também. E compartilha com aquele cara que sempre tá falando pra você. Ei, sonhou com bicho. Sonhei com bicho. Sonhei com bicho. Vou jogar no bicho. É, rapaziada. Incentiva ele. Fala, isso aí. Sonhou, vai lá e joga mesmo. Não, nós não estamos falando nada disso. Se o teu amigo falou nada. Se você quiser incentivar, é você. Nós não estamos incentivando ninguém. Um amigo meu, uma vez me ensinou e eu acredito e jogo. Já ganhou os troquinhos. E errou pra eu não ter feito. Errei dessa vez. Teria dado boa. Teria dado ótimo. Vocês viram aí o resultado. No dia 19, deu jacaré na cabeça no primeiro jogo da manhã. Então, mais um vídeo totalmente diferente pro nosso canal do YouTube. Bora. Rumo aos 100 mil, rapaziada. Falta pouquíssimo. Se inscreve, clica no botão vermelho e manda pra galera aí. Tamo junto. É os guris de chenxerê. Para o mundo. Para o mundo.